Olá meus amores, vamos lá começar a nossa make. Primeiro eu passei no rosto cola de cídeos. Essa cola de cídeos foi uma que eu comprei lá na China, que não serviu para colar meus cídeos, mas serviu para colar esse zip. Gente, mas se vocês tiverem outro tipo de cola que não seja tóxico, que dê para colar o zip no rosto, ótimo, vocês podem estar utilizando, tá bom? Gente, só para deixar claro, eu não sou uma profissional de fazer esse tipo de make artística, essas make de Halloween eu treinei muito para trazer essa make para vocês. Espero que vocês gostem, eu estou preparando outro tipo de make para o Halloween, umas make mais bonitinhas para vocês irem para uma festa, não esse tipo de make que é mais monstro, esse make é mais para aquelas pessoas que gostam mesmo e que acham legal. Tá bom? Depois, gente, que eu colei o zip, eu vim com a tinta, essa tinta vermelha é tinta de rosto mesmo, tinta que a gente utiliza para fazer essas maquiagens de Halloween, mas eu vou dar uma dica muito legal para vocês, que depois que eu comprei essa tinta aqui eu fui perceber, mas enfim, vocês podem estar utilizando batom vermelho, qualquer batom vermelho, que não seja muito escuro, que seja tipo essa cor que está no meu rosto, pode ser batom mate e batom cremoso que vai dar o mesmo resultado, tá bom, gente? Porque eu sei que muitas pessoas não têm esse material na casa, mas pode estar utilizando batom, como eu estou falando, e vocês me pediram uma make fácil para fazer e simples, então essa é muito simples e fácil. Vocês vão perceber, ah, é difícil, não é, gente, é muito fácil mesmo, tenta fazer na casa de vocês, que vocês vão ver que é fácil e simples de fazer. Amores, eu estou colando no lado algodão, eu passei um pouco de cola de cílios também e estou colando algodão, por quê? Porque para dar o mais, é para fixar mais o meu zip, para durar mais, ter uma durabilidade maior, por isso que eu grudei esse algodão com mais cola, e por cima desse algodão eu fui passando cola, cola branca, e essa cola que eu estou utilizando é cola de pano, mas vocês podem estar utilizando cola escolar, que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, depois que eu colei o algodão, eu vim com a minha base, vocês podem estar utilizando a base de vocês na tonalidade da pele, e fui espalhando com esse meu pincel de base, eu passei por cima para dar a mesma tonalidade da cor da pele, essa área aí, e eu fui amassando esse algodão no meu rosto para ele ir espalhando para não ficar uma bolinha, para não ficar muito artificial essa maquiagem. E fui espalhando todo o meu rosto, a base, em todo mesmo. Gente, se vocês não estiverem entendendo muito a narração, vocês só vejam o vídeo que eu acho que fica mais fácil para vocês fazerem, tá bom? Eu não sou muito boa de narrar, só para deixar claro. Peguei de novo a cola e fui passando nessas áreas aí que eu queria que ficasse uma feridinha, então eu espalhei, se vocês quiserem fazer mais pereba, mais feridinha, vocês podem estar fazendo. Eu passei umas três camadas por cima, porque eu vou furar essa cola, eu vou tirar, fazer um buraquinho no meio, e nesse buraco que eu vou estar jogando sangue. Gente, você que não sabe se maquiar, essa make é muito simples para você que não sabe se maquiar, é só jogar um preto no olho e esfumar, dar aquela esfumadinha preguiçosa, sabe? Que tá tudo lindo. Foi assim mesmo que eu fiz. Depois que eu esfumei a minha pálpebra, o meu côncavo, eu vim com o pincel e fui esfumando aí no meu canto inferior. Esfumei de leve, não fui certinho, deixei um pouco borradinho, porque essa make não é para ficar perfeita. Depois eu vim, gente, fui passando cola nessa área vermelha, eu joguei cola, a cola é a mesma cola que eu passei para fazer as feridinhas, é cola de pano, e fui grudando o algodão. Por que eu grudei o algodão? Para dar essa visão que como se estivesse descascando o rosto, saindo aquela pele, então funcionou muito mesmo, e faça o que vai dar super certo. Depois que eu grudei o algodão, eu fui passando a tinta vermelha de novo, e vim com esse meu sangue. Esse sangue é em gel, ele não escorre, ele fixa naquela área que você passa, e só para deixar claro, esse sangue eu fiz aqui no meu canal, no kit caseiro monstro, quem ainda não viu, corre lá e veja que tá super legal. Para você que não tem dinheiro como eu, para fazer esse tipo de make, e você não tem esses produtinhos, corre e veja lá o kit de monstro, que os dois tipos de sangue que eu vou utilizar aí, eu fiz lá no meu canal. Gente, olha, eu tirei só o miolinho do meio, e fui descascando aí a cola, como se estivesse descascando uma ferida, e deixei um buraco. Nesse buraquinho, eu vou estar jogando o sangue, para parecer mesmo que é uma pereba, e nas laterais a pele fica como se estivesse descascada. Eu fiz em todas as feridas a mesma coisa, a mesma coisa, fui descascando e colocando sangue no meio, fui descascando e colocando sangue no meio. Super fácil, gente, fácil, fácil de fazer, e essas coisinhas vocês podem encontrar na casa de vocês mesmo. Gente, eu passei um pouco de rímel, mas não é necessário, mas se você quiser também colocar uns cílios, vai ficar bonitinho. Passei o lápis de olho na linha d'água, para dar aquele olhar mesmo de mal, sabe? Aquele olhar bem sério, de mal. Depois, eu passei um pouco de cola também nos meus lábios, e fui passando algodão. Ficou muito legal, eu adorei essa make. Gente, eu fui passando de novo, aquele sangue gel, eu espalhei muito sangue gel, vocês podem estar utilizando bastante, não tenha pena, jogue mesmo sangue que fica melhor ainda. Depois, meus amores, eu utilizei outro sangue, que é um sangue líquido, esse também eu fiz lá no kit caseiro, e joguei dentro da ferida, para dar como se estivesse escorrendo o sangue. Porque esse que eu passei, ele não escorre, tá? Ele fixa no lugar e não sai. Aí esse daí, esse sim é o sangue normal que escorre, esse também está lá no kit. E pronto, gente, eu baguncei o meu cabelo, e pronta, a make está pronta. Espero que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever no canal e deem bastante curtida, que eu vou trazer outro tipo de make para vocês, mais bonita do que essa, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.